E aí, pessoal, tudo beleza? Como vocês sabem, o nosso livro oficial de letras e traduções já está em produção. Então, nesse vídeo aqui, eu trago para vocês um resumo de como o trabalho tem sido realizado. O nosso cronograma, ele continua sendo cumprido como planejado e a estimativa de entrega continua também para dezembro. Outras novidades eu trago aqui em vídeo, também na nossa página do Facebook ou Instagram. Outras novidades eu trago aqui em vídeo, também na nossa página do Facebook ou Instagram.